Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E igualizado no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E já quero pedir desculpas caso o áudio esteja um pouco diferente É porque eu não estou gravando no local que eu geralmente costumo gravar, tá ligado? Mas enfim, manos, pra começar, eu quero falar sobre uma parada muito polêmica Que hoje, finalmente, a Epic Games se pronunciou, né, sobre aquelas paradas de mudança na gameplay Sobre também, né, a parada da resolução esticada Olhem só o que eles colocaram lá no site oficial da Epic Games A atualização de desenvolvimento do Fortnite competitivo Por equipe Fortnite Há vários princípios fundamentais que impulsionam o desenvolvimento do Fortnite Primeiro, visamos fornecer um jogo divertido e inclusivo a todos os jogadores Em que todos têm uma chance real de vencer usando uma combinação de habilidade, estratégia e um pouco de sorte Segundo, visamos fazer o jogo evoluir rapidamente para manter a sensação de inovação As partidas do Fortnite competitivo baseiam-se em um ato de malabarismo Manter a experiência concreta e equilibrada para os jogadores competitivos E ao mesmo tempo, ser essencialmente o mesmo Fortnite jogado por centenas de milhões de jogadores Afinal, esses jogadores são os espectadores do Fortnite competitivo E seu envolvimento é essencial para o crescimento das oportunidades dos jogadores competitivos Isso cria desafios únicos de abordar as necessidades de grupos diferentes de jogadores Acompanhamos de perto o diálogo na comunidade do Fortnite competitivo Mas não temos sido participantes ativos na discussão como deveríamos ser Vamos nos esforçar mais para participar dessa conversa Ao compartilhar as motivações por trás de mudanças recentes e futuras Como uma forma de criar uma discussão contínua com a comunidade Começando agora Então hoje, finalmente, depois de muito tempo Eles decidiram falar sobre tudo o que está acontecendo no cenário do Fortnite Primeiro, eles falaram aqui do cifrão Das mudanças nos materiais Aquela parada de mudança na gameplay Todo mundo pedindo para ser revertido Olhem só o que eles falaram Sob a intensa pressão de competições transmitidas ao vivo Os estilos de jogos divergem significativamente da jogabilidade padrão Com menos agressividade no começo das partidas Resultando em fins de partidas Com muitos jogadores concentrados em criar e manter abrigos Lançamos o cifrão durante os torneios do Campeonato Relâmpago Para incentivar uma agressividade que se assemelhe-se mais à jogabilidade dos modos padrão E para aumentar o entretenimento e melhorar o espetáculo Todos gostaram de receber vida e escudo a cada eliminação Após lançarmos as mudanças nos modos base Mas houve uma consequência inesperada Jogadores em geral ficavam cada vez mais frustrados com a jogabilidade no Fortnite Sentindo que tinham cada vez menos chances em confrontos contra jogadores habilidosos com vida e escudos cheios Por fim, o cifrão aumentou a taxa de combates para os jogadores entre os 10% mais habilidosos Enquanto que os 90% restantes tornaram-se mais frustrados jogando menos Ou seja, o que eles queriam falar aqui? Que basicamente, aquela parada de ganhar vida e escudo quando você elimina os oponentes Só beneficiava os jogadores que jogam bem o jogo Já que a galera que é habilidosa acaba recebendo mais vida a cada eliminação E os jogadores novatos têm mais dificuldade em eliminar os melhores jogadores Ao longo do tempo, jogadores começaram a parar de se engajar em combates nos modos base Afirmando que o jogo tinha se tornado intenso demais para ser divertido A redução nos estilos de jogo viáveis, juntamente com esse feedback Foram a base para removermos a mecânica cifrão e as mudanças nos materiais dos modos base Para aqueles que preferem a experiência mais aguçada do cifrão Oferecemos um modo arena, sempre disponível Que inclui o cifrão e as mudanças nos limites de materiais Ou seja, eles não vão colocar de volta nos modos padrão de jogo Da solo, dupla e esquadrão Essa parada de ganhar escudo e vida em cada eliminação E o limite de material continua sendo 1000 para cada recurso E a velocidade do farm continua sendo padrão Não tem aquele 40% a mais que tem no cifrão também E tipo assim, é óbvio que isso gerou bastante polêmica Porque muita gente estava pedindo que essa parada voltasse nos modos padrão Mas pelo jeito, isso vai ficar mesmo no modo arena Só que eu não achei tão inteligente o que eles falaram aqui Tipo, quem quer jogar com esse negócio do cifrão no jogo Tem que jogar somente o modo arena Porque o modo arena é uma parada mais competitiva, tem rank Então a galera que joga esse modo, geralmente joga mais safe e tal Prefere vencer a partida do que fazer mais eliminações E os modos padrões, na verdade é para ser ao contrário Para ser um negócio divertido, o pessoal jogar descontraído Não dá tanta bola assim para evoluir, vamos dizer assim, competitivamente no jogo E também que não tem o modo arena no modo esquadrão, tá ligado? Então quem joga bastante modo esquadrão Somente tem a opção de jogar o modo padrão Que não tem o cifrão adicionado Então sei lá, tá ligado? E eu acho que seria bem melhor Eles colocarem essa opção de você ter o cifrão ou não Nos modos padrões Tipo, quem quer jogar o modo padrão sem o cifrão Coloque essa opção no jogo Quem quer jogar com o cifrão Coloque também a opção Assim todo mundo fica feliz Eu acho que é uma solução bem simples E que pode dar muito certo Mas para ser bem sincero, eu já não estava esperando uma resposta da Epic E concordando com a comunidade, né? Porque a galera está reclamando disso há um bom tempo já E só hoje eles foram tocar nesse assunto Mas enfim, eu quero saber também as opiniões de vocês a respeito do cifrão Se vocês acham que ele tem que estar somente no modo arena Ou nos modos padrões também Eu quero saber o que vocês acham sobre isso E outra grande polêmica que eles comentaram É sobre a resolução esticada, né? Resolução estendida, melhor dizendo Olhem só o que eles falaram aqui Muitos jogadores competitivos solicitaram um controle deslizante no FOV Que é o campo de visão Para aprimorar a visibilidade em batalhas de construção verticais No fim das partidas Também houve muita controvérsia causada pela remoção da resolução estendida Uma relíquia que suporta TVs antigas com resolução 4x3 E que resulta em uma taxa de proporção de telas distorcida Quando um jogo implementa um recurso que fornece uma vantagem no jogo Jogadores tendem a escolher habilita-lo para maximizar sua chance de sucesso Mesmo que isso deixe o jogo mais feio e pior de se jogar Os personagens esticados e as perspectivas distorcidas Prejudicam a experiência do entretenimento do Fortnite para todos Um de nossos fundamentos é evitar configurações otimizadas Que forneçam aos jogadores uma vantagem significativa na jogabilidade Isso eu concordo com a Epic Games, tá ligado? Porque quem jogava na resolução esticada Tinha sim uma vantagem sobre outros jogadores Que jogavam na resolução nativa Já que a visão é muito mais ampla Só que é o seguinte Eu ainda acho que ter uma opção de FOV no jogo Será muito útil, né? Você aumentar ou diminuir o seu campo de visão Mas infelizmente eles não pretendem colocar isso no jogo Olhem só o que eles falaram aqui no final, né? Desse assunto O FOV padrão atual do jogo é de 80 E é um compromisso para acomodar Há alcances variados de engajamento em combate Fornecendo um FOV baixo E com isso uma visão mais próxima dos inimigos Minimização de possíveis enjôos em jogadores Que se sentem mais longe da tela Quanto mais a cabeça de um jogador Se move para longe do centro do campo de visão no jogo Piora a reação negativa Minimização das transições críticas ao usar a mira Fidelidade visual e desempenho Então tipo assim, rapaziada Eles não pretendem colocar no jogo Uma opção que você pode aumentar E diminuir o FOV E isso realmente eu não entendo, né? Porque muitos jogos tem a opção de FOV E é super útil Quem gosta de jogar com o boneco mais perto da tela e tals Com o campo de visão menor Pode escolher essa opção Mas quem prefere jogar com a tela maior, né? Com o campo de visão maior Também tem essa opção Eu acho que seria muito bacana E principalmente para a galera Que não tem o PC muito bom, né? E eu, por exemplo Tenho que jogar somente na resolução esticada Quando eu jogo Para tentar ter um desempenho bom no jogo, né? Tipo, quando eu gravo nos vídeos É claro que eu jogo na resolução nativa Para ter uma qualidade melhor Mas quando eu jogo sem gravar Eu jogo aí na tela esticada Entre aspas Já que hoje em dia não é mais esticada Vou dizer assim É apenas na resolução 4x3 Mas aí, mano O boneco fica super perto da tela, né? Fica tipo gigante O campo de visão fica extremamente ridículo Então se tivesse essa opção de FOV no jogo Eu acho que seria muito útil E todo mundo acha que Pensa nisso, né? Já que a galera reclamou demais Com essa decisão da Epic Games Que eles colocaram hoje Aqui nesse artigo E bom Outro assunto que eles comentaram É sobre a evolução do jogo Olhem só o que eles falaram aqui Temos muitas metas que queremos atingir Para os jogadores E às vezes A tensão entre essas metas Eventos especiais Trazem áreas de mudança E novidade ao jogo Mas também afetam Alguns dos elementos estáveis Que jogadores competitivos Treinaram para enfrentar Fins de semana São o momento ideal Para que a maioria dos jogadores Possa participar de momentos únicos E especiais Competir em torneios E assisti-los O Fortnite é um jogo Que está em constante evolução Manter a inovação na jogabilidade E nos torneios É um aspecto essencial Para termos uma crescente base De jogadores E de espectadores Que nos possibilite Organizar vários torneios Desafiadores Para competidores E para todos Que gostam De assisti-los Nosso objetivo Na medida do possível É estabilizar a jogabilidade Em preparação Para as finais Da Fortnite World Cup Esperávamos estabilizá-la Para todas as qualificatórias online Entretanto A nova cadência semanal De torneios online Significa que conseguiremos Fazer isso Para algumas Mas não para todas Bom, eu quis fazer um vídeo Falando exclusivamente Dessa matéria Porque são assuntos Super polêmicos Tá ligado? A mudança na gameplay Resolução entendida Campo de visão São assuntos que a galera Vem comentando há um bom tempo Já e hoje Finalmente Epic Games se pronunciou A respeito disso E na opinião deles Eles não pretendem Colocar no jogo O FOV Que é o campo de visão E também Colocar nos modos padrões A parada do sifão E nas mudanças Aí nos materiais A minha opinião Manos Eu não gostei muito disso Para ser bem sincero Principalmente A parte do FOV Do campo de visão Mas pelo que eu percebi Não foi isso que eu não gostei A maior parte da galera Também não gostou Dessa decisão Da Epic Games Mas é claro Eu quero saber também As opiniões de vocês A respeito desses assuntos aqui Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Lembrando também Que isso talvez não seja Uma decisão definitiva Da Epic Pode ser que no futuro Eles acabem mudando isso Mas por enquanto Essa é a opinião deles A respeito desses assuntos E também deixa o like Se você gostou do vídeo Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para os seus amigos Para esquecer sabendo Desses assuntos E novidades E para deixar nos comentários As opiniões deles também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E aí E aí E aí E aí